E aí galera, beleza? Bom, seguinte, hoje eu tô aqui num lugar meio diferente A gente já passou o final de semana aqui na casa do Rafael E aí como vocês podem ver, tô aqui na Na CC, tô aqui nas vãzinhas dele aqui, onde eles moram E aí, quem acabou de ligar aqui? E aí, que mentira! E aí, que mentira! Aí chegou aqui, ó Aqui dá pra ver, a hora que ele chega, que o barulho já vem, ó Já começa a falar assim, ó, ele tá chegando, tá chegando Então foi por isso que eu perguntei Ela passa, ela faz, brum, brum Aí eu vou pegar essa aqui hoje, que eu gosto dessa moto aqui, entendeu? E aí a gente vai fazer uns cavalinhos de pau, dar umas empinadas por aí É ou não é, Rafa? O cavalinho não falta, que nem essa redondeza É, exatamente Tem uns burrinhos, jeguinhos também por aí Agora a gente vai sair de rolê Eu não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa aí Que eu tô usando o capacete Nós estamos aqui no Assume da Gaúcha Já encontrei o Marcelo aqui Que o cara tá com uma motinha show de bola Que eu já mostro pra vocês Aí encontrei aqui também E o Danilão Os caras tão de motoca aqui Tem um viadinho que saiu lá de Richemburg Veio pra cá E os caras tão de motoca e vão sair de rolê aqui, meu Bom, galera, a gente chegou aqui então No Tchê Tapas Que o Rafa O Rodrigo falou que aqui, ó Vai entrar no clima de gaúcha E falou que aqui senta quatro pessoas Quatro gaúchas aqui, ó Ó esse dedo, Rafa Ele falou que no banco de dedo aqui senta quatro gaúchas Ó, a gente tá aqui no Tchê Tapas Aí o Rafael falou assim, ó Rodrigo Como você tá lá fora aqui, ó Dá pra sentar quatro gaúchas Quatro gaúchas Dá pra sentar quatro gaúchas Um senta aqui, outro aqui, entendeu? E ele veio aqui porque ele queria sentar no banquinho desse Tá aí fora Falei assim, vamos, Rodrigo Vamos deixar de quatro Vamos sentar de quatro não Vamos sentar só dois Ele então, ele tá ligado Então, aí a gente tá passando ali Ele tá passando Ele tá passando no sinaleiro Sabe quando você vê um cara que você acha um cara bonito e tal? Pô, que cara bonito, né? Aí a gente chegou ali Passando um cara dirigindo uma Land Rover, mano O Rafael olhou pro cara assim Nossa Senhora Mas olha só que cara mais lindo Pô, essas partes aí você não precisa falar no vídeo não, mano O Rafael se declarou pro cara, meu O cara era bonito, se liga assim, ó O cara era bonito Mas o jeito que ele falou Meu Deus, pá Por que você tá falando em Guagaú? Porque ele se declarou pro cara Nossa, que homem bonito, cara Olha, tem vezes que até dá inveja, né? De ver os caras bonitos desses O Rafael também é bonito, né? Você não acredita nele, não acredita no modo dele? O Rafael também não é o cara bonito É o cara bonitão Mas a hora que ele viu o cara, ele se derreteu Ele fez uma declaração de amor Que... Falar a verdade pra vocês, viu? E aonde ele veio me trazer aqui, ó? Agora vai comer uma coxinha aqui, mano E... Lá dentro não tem um banquinho que você quer, ué? O carinha passou aqui e falou assim, ó O Romero Romero, isso Você é de onde, Romero? Sou de Minas É de Mineiro Passou aqui e falou assim, ó Não vou perder a oportunidade de apertar sua mão, não Dá um alô Porque a dica foi quentíssima aí, ó Junto com o Israel Pedra 90 é correr atrás e fazer tudo certinho que dá certo Show de bola Valeu, mano Prazer em conhecer Muito obrigado É legal ver esses brasileiros humildes Que às vezes vê a gente na rua e vem nos dar um abraço Venha conhecer a gente, meu Isso é legal pra caramba Um abraço, mano Beijo no coração O que você vai comer, Rafa? Não vai comer o quê? Uma vina Depois da declaração de amor, agora ele tá com vergonha Para, mano Vamos tomar uma, Rafa? Ah, gente Vou apresentar pra vocês O Moço do Lago Neste O Moço do Lago Neste O Moço do Lago Neste Para, amiga, tá com vergonha Rafael Pontel Vicky Valentino João Pedro Moura Rafael Pontel novamente João Cavaleiro e Júnior Moço Filmadores SP Boy Um abraço pra galera A gente vai lançar Mas no vídeo do Rodrigo O canal viveu de novo Nós estamos aqui no Tietapa E eu tô aqui com o Anderson e com o Lucas Mais um Tietapa Mais um Tietapa aqui com a gente Então, pra vocês, é gratificante A gente vem num lugar brasileiro E encontrar os brasileiros Pra falar um oi pra vocês E te dar um abraço É show de bola O Lucas trabalha lá do lado do B-Shop O Lucas já me conhecia Mas o Anderson aqui Não conhecia não E ó Esses dois aqui Pelo documento Que a professora quer, viu E esses dois aqui É prova que a mulher é foda Né, a Lina A Lina tem A Lina tem blá 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 não Encontrei aqui com O que é seu nome? Roger O Roger Tá o pessoal aqui também Dispulto de trás O que é seu nome aqui? Jidio Jidio Um abraço pra galera Toma aqui nosso Gaúcha Pegamos um sorrisminho Um becozinho Aí tem Ele falou que ele não tá muito afim De linguiça De linguiça, né Ele falou que ele tem alergia de linguiça Não, então pode Gabriel Motovlog E o Gabriel tá aqui Com a gente também Aqui ó Tá com a mulher aqui também Então Pro pessoal que curte o canal Viver em Londres E ainda não conhece o canal Do Gabriel Motovlog Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês conhecerem esse cara aqui ó Igualmente, tá gravado aqui também Ó, moleque humilde Pra caramba E é um cara também Que defende os brothers dele Assim ó Com ruim e ferro, mano Entendeu? Então é pessoas assim Que a gente tem que dar valor Na vida da gente É ou não é, Rafa? É verdade Nós estamos passando um dia aqui Com o Moto Filmador do Zucá e o Rafael E tô aqui com a Alessandra Sim A Alessandra tá aqui atrás E tá aqui o Carlos também ó Que conhece a gente Segue a gente aí faz tempo também Show de bola Já moro aqui há mais de 16 anos Cara Já viraram Já são ingleses já Já tem sangue azul já Aí tá aqui ó A nossa plateia Plateia chique hein Gabriel Motovlog E o Moto Filmador do Zucá hein Mas é isso aí Carlos um abraço Valeu Um beijo no seu coração E muito obrigado pelo carinho Um abraço pra todos Tamo junto Esfirrou? Esfirrou saúde É nóis Tamo junto Bom galera Isso aí As motos ligadas Gabriel Motovlog é nóis Tamo junto E vamos embora lá pra casa do Rafael então Porque as gatinhas estão nos esperando Tem quatro gatos esperando nós lá Então é isso aí Domingão aqui agora Hoje é dia das mães aqui em Londres Então ó O Paulinho tá usando a camiseta mais linda do mundo Né Paulinho? Isso aí Essa camiseta é foda hein Esse Do cara foda né Quero bem ter ganhado o Rafael Esses amigos é foda Realmente É Aí sim hein mano Deixa eu falar É até ruim aparecer no vídeo do Rodrigo Do lado desse cara aqui Aqui Cala de novela Como eu falei pra vocês no vídeo anterior O Rafael falou assim Que viu aquele cara dirigindo na rua E se derreteu Nossa que é o mais lindo do mundo O Rafael fala aqui do menino também Londres na real pessoal Bom dia galera Tudo bem? Se vocês quiserem conhecer Londres De uma maneira diferente De um jeito diferente Porque tem bastante blogueiros Tem Mas tem gente que as vezes Falam uma coisa diferente Pode ser bom pra você também Então ó Vou deixar na descrição aqui Eles estão fazendo uns vídeos também Em Londres na real Vocês vão lá e dar uma checada Beleza? Coloca lá Hashtag viver em Londres E hashtag moto filmadores do carro Porque o Rafael falou pra mim Dos vídeos deles E eu tô aqui passando pra vocês então Beleza? Então coloca lá Pra eles verem que foi através de nós Que vocês chegaram lá Felipe Sou de Curitiba Paraná Estou em Londres Há um ano e meio E a gente começou esse Esse canal no YouTube Pra mostrar também um pouquinho Da realidade de Londres Um pouquinho da nossa experiência Até chegar em Londres E mostrar pra galera também Essa experiência Quem quer vir pra cá A gente poder colaborar Ajudar de alguma forma Vou invadir aqui a propriedade Agora que o Paulinho convidou eu Pra vir na casa dele Porque eu venho aqui Já vai fazer uns 3 anos Que eu venho aqui Mentira dele E agora que ele vem Se ele me convidou o Rodrigo Vem aqui convidar a minha casa Tá aqui a casa do Paulinho É igualzinha do Rafa Rapaziada Aqui ó lá Tem gente se escondendo aí Não quer se aparecer de jeito nenhum Essa é a Ana Prima do Paulinho A Ana ainda está naquele negócio De arrumar o namorado Não? Então tá Namora a Ana Então vamos se inscrever aí Se quiser namorar a Ana Vou mostrar aqui Ela está se escondendo Manda o currículo aí Tem que mandar o currículo Pra namorar com a Ana Tem que ter a palação do Rafa Do Paulinho É, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos ajudar o C, mano Não passa aqui Já tem que pegar lá do lado de fora E rodar o porquerão Vai lá, vai lá Eu ajudo o C Vai lá que eu tô te ajudando Que tonto Ó Banquinho de gaúcho Cabo e quatro gaúcho ali Brincadeira, viu, galera Brincadeira Tô ajudando o Rafaela Boa, Zó Fernando Perão aqui Vai lá Vai lá, mais uma vez E a galera vai cantar E eu tenho certeza que ela vai cantar Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E você vai cantar assim, ó E eu dizia ainda era cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda era cedo Cedo, 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 cedo Aí eu dizia ainda era cedo Vocês sabem que o Rafael fez uma chapinha em mim Aquela chapinha fera, né Esse dia, ontem E hoje, acho que caiu na graça dele de cortar a cabela Olha isso aí Aí vocês imaginam a cagada A cagada que ele vai fazer na cabeça desse cara Não, não vai cortar não Tô ficando com medo Você vai cortar Calma, mano Não, Rodrigo, não, é sério Isso aqui é segredo Nossa, olha isso Calma Olha isso Olha isso Não é excesso A cagada que ele tava fazendo O Rafael falou que é o número 3 aqui embaixo Ah, é a 3, né Não, mas se o Rodrigo ficar atrapalhando aqui Eu não vou conseguir não, velho Não, deixa eu esquecer, velho Não, 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 não Olha, o que você tá fazendo aí, ó Uma cortada de pombo Hã? Sabe o nome desse forte? Hã? Cortada do pombo Tô dando tremido aqui, velho, agora Mas de frio Rodrigo sabe de nada É porque eu tô querendo cortar essa ajuda do Rodrigo E não deixa, velho Olha aí, velho Tá ficando é só Agora não, piada Olha, galera Como o Rafael falou aqui, ó Rodrigo, a cerveja de Paulinho tá acabando Pega outra lá pra ele, pelo amor de Deus Pronto, galera O Rodrigo ficou zoando Ficou falando coisa aí Mas estamos aqui As meninas todas estão aqui na expectativa O Paulinho foi Vamos ver, vamos ver É Vamos ver, vamos ver O Paulinho foi lá Foi lá limpar o cabelo, né Tirar aquela pelaiada que fica assim Vai tentear, passar um gelzinho Vai voltar aqui E vamos ver a reação O Rodrigo vai filmar a reação da cara dos meninos aqui Que ela não vai achar Linda Ai, ai, ai Depois do cabelo do Gui Você será num visual que só Se ficar bom, o Rodrigo é o próximo Se ficar bom, o cabelo vai ficar rico O Rodrigo é o próximo É, porque eu não vou gastar 10 contos pra cortar meu cabelão Mas agora, peraí Eu quero perguntar ao Rodrigo o que ele achou desse negócio O que você achou? Ó, sinceramente, tava ficando uma bosta Tava ficando uma bosta Mas aí não é que ele melhorou o negócio? Não é que ele fez o negócio certinho? Fez o pezinho Por ser de graça, né? Exatamente Então, ó É, tá bom O Paulinho O cabaia Olha aí, olha aí A madrila 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 O bom é que o cabelo cresce Entendeu? Mas não ficou ruim, galera Não ficou ruim, não Não ficou ruim Ficou legal Não, essa divisa Porque por primeira vez você corta a maquininha Aí você tem que ter o pentinho Se passa o pente, faz o maior pente que eu tenho. Amor, você é uma corda? Mas assim, eu achei que ia ficar muito bacana. Eu achei que você ia fazer uma bosta no cabelo do cara, mas... Tá bonito. Ele cortou ouro, cortou tudo. Cortou a franja, cortou tudo aqui. Tá lindo. É, vai. Fazer o quê? Vai abrir um salão aí, ó. Motos filmadoras Lucas, salão Hair Designer. O meu ficou mais bonito. Tá bonito. Tati uma vez cortou um pouco. Que a noite eu vou ter minha filha. Não, mas... Agora é o Rodrigo, não é, Rodrigo? Ah, boa porra nenhuma. Tchau, mamãe.